O programa Inova Vinhedo surgiu com o objetivo de capacitar os pequenos negócios aqui de Vinhedo. Então, nós identificamos quais eram os segmentos de maior densidade empresarial no município. Então, eles tiveram cinco meses de treinamento em sala de aula e algumas visitas dos consultores dentro dos negócios para identificar de forma individual. Então, eles foram capacitados nas áreas de marketing, de finanças, gestão de pessoas, qualidade, processos e a gente acompanhou dentro desse processo a evolução desses negócios. Esse projeto foi importante dentro do município porque a prefeitura abraçou a causa junto com o SEBRAE. Então, a prefeitura se motivou a capacitar esses pequenos negócios também, a se envolver nesse processo de capacitação, custeando todo o projeto. Nós fizemos, inclusive, um evento final de entrega dos certificados para as empresas que tiveram mais de 50% de participação dentro das ações, que receberam os consultores em suas empresas, ou seja, as empresas que evoluíram de alguma forma. No dia da cerimônia, a gente pôde coletar também alguns cases. As pessoas falaram para a gente o que é que elas sentiram com relação ao projeto, o quanto o projeto contribuiu para o negócio delas. Então, foi bem enriquecedor. Podemos garantir o seguinte. Primeiramente, que se faz necessário o treinamento das pequenas e médias empresas de vinheta, até mesmo o MEI, e existe uma possibilidade, sim, de planejamento futuro da prefeitura municipal de estar continuando com este projeto, que é o Inova Vinheta. A parceria com a prefeitura, entre os SEBRAE, ela foi muito benéfica a estes nichos de mercado, de grande aproveitamento, porque nós tivemos hoje, no final deste curso, aproximadamente 75% de formandos do início dos grupos existentes. Essa parceria é única, foi muito benéfica a todos os empresários de pequeno, médio e meios de vinhedo. Olha, foi uma experiência que eu não esperava tanto de conteúdo que o curso do SEBRAE passou para mim, acredito que para todo mundo que teve a oportunidade e foi em todas as aulas, porque foi muito voltado para a área prática do negócio. Não teve muita enrolação, foi direto no ponto que o empreendedor precisa, conteúdos necessários, desde a parte de cliente, desde a parte de marketing, desde a parte de cardápio, desde a parte de custo, a parte por trás do negócio de fichas técnicas, do financeiro que é a alma do negócio. Então foi um curso, se eu puder indicar para todos os comerciantes e empreendedores, vale a pena fazer. Foi minha segunda passagem pelo SEBRAE e mais uma vez me surpreendeu com um conteúdo específico voltado para a minha área. Acredito que eu tinha uma visão do meu negócio. Depois de fazer com o conhecimento que o SEBRAE passa para a gente, a gente tem uma outra visão e tendo essa parceria da prefeitura, sem custo nenhum. Esse foi um dos grandes benefícios que o SEBRAE trouxe para o meu negócio, que antes eu não tinha esse... Eu acredito que o conhecimento até tinha, mas faltava aquele feeling para eu pôr na prática. A maior dificuldade que a gente tinha era desde a perda de produtos, porque a gente acabava comprando demais ou armazenando de forma inadequada e acabava perdendo o produto por conta de amadurecimento. A parte de separação de embalagens tinha muita dificuldade, porque a gente deixava tudo junto e a gente aprendeu a organizar. Cada caixa tem seu tamanho de embalagem, cada caixa tem sua sacola, seu saquinho. Isso foi o que ajudou bastante a gente. A Juliana ajudou bastante nessa parte do atendimento ao cliente, porque eu achava que era só chegar aqui e atender, mas não é. Tem todo um processo, desde o horário de atendimento, se aceita cartão ou não, se estacionamento, se é fácil, se é difícil. Então, quem ainda não está sabendo do discurso do SEBRAE, vamos atrás, vamos procurar saber se está acontecendo na sua cidade ou na cidade mais próxima. Então, eu percebi que não tem segredo, tem SEBRAE. A gente espera que mais prefeituras sigam o exemplo de Vinhedo, investindo no seu empresariado local. Então, a gente espera que projetos dessa natureza sejam cada vez mais frequentes dentro dos municípios aqui da região. E aí A gente espera que mais prefeituras sejam cada vez mais frequentes dentro dos municípios aqui da região.